Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Grisma e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaetão e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar. Não costumo ouvir publicamente e rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique. Não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa. Ou um, fui mal interpretado. Mas repito para você, racista. Eu não vou parar de bailar. Seja você é um bódomo, no Bernabéu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Mini Jun.